Nesta quinta, dia vinte e dois, a uma da tarde, a TV Cidade Verde apresenta mais um confronto de ideias. Debate OAB. Quatro candidatos à presidência vão falar sobre as propostas que determinarão o desempenho da entidade nos próximos dois anos. Carlos Henrique, Celso Barros, Georgia Nunes e Lucas Vila estarão debatendo ao vivo. E você não pode perder. TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. TV Cidade Verde.